No vídeo de hoje eu vou te ensinar de forma super simples, rápida e fácil como pegar seu link de afiliado Aliexpress utilizando apenas o seu celular. Exatamente isso, tudo pelo seu celular, para que você possa começar a compartilhar e ganhar comissões de onde você estiver. Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Dalva Freire, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você já é inscrito, já faz parte do canal Marketing Especializado, é muito bom te ter aqui comigo. E agora, sem mais delongas, vamos para a tela do meu celular e iniciarmos o passo a passo. Vamos lá? E nós já estamos aqui, pessoal, no meu aplicativo do Aliexpress. Lembrando que você deve estar logado na sua conta de afiliado. Aqui, pessoal, na página inicial, você já vai encontrar diversos produtos que você pode escolher para promover. Antes de iniciar e mostrar para vocês como vocês vão pegar o seu link de afiliado, eu gostaria de fazer uma observação que vocês prestassem bem atenção. Não são todos os produtos que estão disponíveis aqui no site para que nós possamos divulgar e ganhar comissão. Alguns produtos não estão disponíveis para o programa de membros, que são o nosso programa de afiliado. Ou seja, se você fazer a divulgação desse produto, mesmo que você realize a venda, você não vai receber comissão. E como que eu vou saber quais produtos eu posso divulgar e receber comissão e quais não estão fazendo parte? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, pessoal, esse fone de ouvido sem fio. Eu vou clicar nele. Para me pegar o meu link de afiliado, eu vou na parte superior e vou clicar nesse ícone. E olha só, pessoal, já apareceu o seguinte, programa de membros, indisponível. Esse item atualmente não é elegível para o programa de membros. Isso significa que mesmo que eu compartilhasse esse produto, mesmo que eu realizasse a venda, eu não iria receber comissão. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Sabendo que esse produto, ele não me traz comissão, então, eu não vou promover esse produto, eu vou voltar e eu vou escolher outro produto. Eu vou escolher, ó, essas caixas de som aqui. Então, eu vou clicar nela, vou ir na parte superior, nesse ícone. E olha só, pessoal, já apareceu programa de membros, a estimativa da minha comissão, a taxa de comissão, que é a porcentagem. Já apareceu alguns aplicativos que eu posso estar promovendo, como, por exemplo, o WhatsApp, nas minhas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, ou no Telegram. Agora, para pegarmos o nosso link de afiliado, é só nós clicarmos em link de rastreio. E prontinho, pessoal, texto copiado. Significa que o nosso link de afiliado já está copiado. E agora que você já tem o link, é só você começar a compartilhar. Você pode enviar por mensagem, colocar em grupos no Telegram. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como compartilhar o seu link de afiliado lá no Instagram. E pra isso, pessoal, eu vou utilizar um vídeo, que como eu falei pra vocês, um vídeo, ele converte muito mais que imagem. E pra isso, eu vou utilizar um vídeo aqui do canal Achadinhos Top AliExpress. Ele tem vídeos prontos, de alta qualidade, onde você pode baixar e compartilhar nas suas redes sociais. Eu escolhi um produto pra mim promover, então, eu vou clicar nele. Na parte superior, eu vou clicar nesses três pontinhos. E vou clicar em salvar vídeo. Prontinho, o vídeo já vai estar salvo na galeria do meu celular. Agora, eu vou pegar o meu link de afiliado. Pra isso, eu vou clicar na parte inferior, nesse link. E eu já fui direcionada pro meu produto. Eu vou clicar na parte superior, nesse ícone. Vou clicar em link de rastreio. Agora, eu vou lá pro meu Instagram. Aqui no meu Instagram, eu vou clicar na parte superior, nesse mais. E vou selecionar o vídeo que nós acabamos de salvar e está na galeria do meu celular. Com o vídeo selecionado, eu vou clicar nesse ícone. Vou clicar em link. Vou colar o meu link de afiliada em URL. E vou clicar em personalizar o texto da figurinha. E vou digitar compre aqui. Vou clicar em concluir. Vou posicionar. Prontinho. Agora, eu vou clicar em compartilhar. Compartilhar novamente. Vou clicar em adicionar aos destaques. Vou escolher um destaque para que o meu vídeo com o meu link de afiliado, ele permaneça por mais de 24 horas. Eu vou escolher, por exemplo, o link de 1 ao 50. Vou clicar em concluir. Note que o meu vídeo, ele já está postado no Stories do meu Instagram, com o meu link de afiliado. E a pessoa, ela clicando aqui, ela vai ser direcionada para o aplicativo do AliExpress. E ela realizando a compra desse produto, eu já vou ganhar a minha comissão. E é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com outros amigos afiliados. Um forte abraço, boas vendas como afiliado AliExpress. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Obrigado.